Canal do Wesley Lima, o maior canal musical do Brasil. A partir de agora, com vocês, Renan Oliveira! Tivemos que vir aqui rindo as oixas fazer um pagodão, um pagodão, um pagodão, um pagodão. Vambora, 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 vambora. Obrigado, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela moral, pela presença de geral. Bora, vambora. Geral aí, geral aí. Vocês vieram de longe, deram uma moral hoje. Vambora, vambora, vambora. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bora fazer um pagode, rapaziada. Quem souber pode soltar a voz, tá? Escolhemos músicas fáceis, pessoas legais que marcaram nossa época. Então vambora, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Isso aí. Sinta a sua vontade, tá? Vocês estão em casa, convidados somos nós. Vambora, vambora. Vai, lhe me Deus. É o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo muda de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração. Com toda força, pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis, viver como raiz, e uma flor de lis. E foi assim que eu vi, nosso amor na poeira. Poeira. Conto na beleza, alô de boa, solta a voz. E o meu jardim da vida E no pé que brotou, Maria Em vagarina nasceu E o meu jardim da vida Perfecou o momento E no pé que brotou, Maria Em vagarina nasceu Opa, Godinha! Ai, meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga, não fique a paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração A menina dos meus olhos Dá-me desde o meu sorriso Ela não percebeu O meu desejo no olhar E eu aqui sofrendo A ansia sem poder amar A menina dos meus olhos Olha e não vê que eu preciso Que eu preciso de amor De uma nova paixão Viver feliz a vida Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro achava e vem Vem, vem, vem Com ela no meu coração Ai, meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga, não fique a paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro achava e vem, vem, vem Com ela no meu coração Ai, meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga, não fique a paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração E depois de tanto tempo Eu me vejo um babadono E me sinto calcidono Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente Nesse mundo Fui feliz cada segundo E o primeiro eu tinha par Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o preto fica mundo E vem o canto em seu lugar O meu amor é seu Eu não preciso nem falar Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez o sol brilhar Volta de vez pra mim O meu amor Meu amor é seu Eu não preciso nem falar Foi tudo tempo pra deixar Tudo acabar assim Faz pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez o sol brilhar Outra vez de vez pra mim Oi amor sou eu Tô ligado a essa hora Porque a rua Me apareceu Trouxe um brilho de felicidade Me se escondeu E dizendo que eu pertenço a você Dessa vez vão me entregar De corpo inteiro Meu pai sou lá E viver o sentimento verdadeiro Eu quero amar E viver eternamente Quem sabe ajuda Solta a voz Vai Até de madrô E você E senhora marcada Ligo Pra dizer Até de madrô Calma E você E você E senhora marcada Ligo Pra Pra Chocolate Foi amor Foi amor Sou ver Foi amor Sou ver 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 Foi amor Sou ver Você tem mais de ser no olhar Demorou Eu e você 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 É louca pra me namorar E diz que não dá pra viver Mas não dá Não dá pra entender Se eu sou um preto legal, me deixa já mais uma vez Meu amor, promulgou Idem, Idem, é o sentimento que eu tenho por você Idem, Idem, eu fui me apaixonando sem querer Idem, Idem, é o sentimento que eu tenho por você Idem, Idem, eu fui me apaixonando sem querer Você vem com essa história de ficar envasada Já virou paranoia, deixa de dar bacana Veja que o meu sorriso brilha quando te vejo Eu já mostrei que preciso provar dos seus beijos Mas você insiste em dizer não e diz não querer compromisso Às vezes eu me pergunto por que estou passando por isso Mas sei no fundo do seu coração se esquiva mas que essa entrega Então se entrega pra mim, felina Porque o nosso caso é assim Porque você não para de mar Confessa que está ligada em mim Ela já deixa que o peito vá Já é visível no seu olhar Todo mundo já percebeu Eu não entendo o porquê de sassar Sem amor de verdade entre você Porque o nosso caso é assim Porque você não para de mar Confessa que está ligada em mim Ela já deixa que o peito vá Já é visível no seu olhar Todo mundo já percebeu Eu não entendo o porquê de sassar Sem amor de verdade entre você e eu Na bagunça do meu quarto Encontrei o seu retrato Batei saudade Batei saudade E por isso eu chorei Será que eu não vou mais te ver? É tão difícil te esquecer Se eu tivesse, baby Se eu tivesse, baby A da máquina do tempo Eu voltava pra acabar Outro pagode que a gente gosta Mais ou menos assim Vambora! Peço perdão, meu não quis Foi sem querer o que fiz Não tive tal pretensão De imune ser teu olhar E sem querer magoar O teu frágil coração Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Ao seu braço o mundo, amor Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Ao seu braço o mundo, amor Tá pintando um calafrio De pensar na solidão Esse amor não desafio As mentes abaixam E na fria madrugada Chega pra me dominar Vem a lua iluminada E a meninção vê Lá, 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 Quem tá gostando, faz barulho! 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 Lê! 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 Vamos lá. Contra a mão do amor. Diz que a minha ser tão ruim. Foi assim que tanto sonho se acabou. Eu não vou me deixar levar. Com esse jogo seu de sedução. Vou fazer tudo pra salvar. Confesso que te amo de paixão. É melhor você parar. Eu quero ser feliz. É você no meu lugar. Não tenho outra diretriz. É melhor você parar. Eu quero ser feliz. É você no meu lugar. Não tenho outra diretriz. Eu quero ser feliz. 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 Música Sonhei contigo Agora eu sei Era você e eu não enxerguei Como no velho ditado eu falei Só te falou quando eu vi esse pezinho vacilei Vem me perdoar Estou perdido Meu coração Quer se livrar de tudo que passou Quer maltratar, me fazer sofrer Não deixa eu pensar em mais nada, não se deixa voar Mande um sinal Dá um amor, dá uma chance pro amor Pois eu não tô legal Mande um sinal Se a saudade aumentar, vai ser culpa e fatal Mande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou se você dá um caos Mande um sinal Dá uma louca, dá uma chance pro amor Mande um sinal Bate saudade e derra e caída De que valeu a gente separar De que valeu me ensursar da sua vida Eu sei que não devo, mas não vou ligar Quando você me liga Arrepio como todo Dá uma onda diferente Oh, pagode gostoso Isso aí, pode soltar a voz Vamos matar Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente fica no talvez? No venso da vida Será que a gente tem de solução De ver o outro corpo, uma paixão Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero dizer Um dererê Se eu não te procuro A gente tem sala Tô vendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando Não dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensa Tão seguro Se acabou o encontro Se a paixão perdeu a batada Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar, agora é tudo ou nada Seguro eu, que nunca pensei Tentei aprender, pegar paz Se me vejo assim Sofrendo de paz Eu me sou E a lua cheia toda iluminada Não lembra nossas noites de prazer Eu me sou Sem você Será que a gente pode se entender? Calma, senão você acorda toda a vizinhança É que o cara aí do lado tem criança Você não vê que a boca está se vai brigar Quero entender por que você não se acaba Só sei lidar Porque o carro deu problema Eu vim sem aniversário de Ipanema Meu Deus do céu Como a boca demorou Não tinha qual problema Vou te ligar Quando eu me entendi Descarrega no celular Se você tá desconfiado Olha um formiga aí Pra confirmar que eu não venci Não sei pra que Me julgar, se perder Magoar e dizer Que não aceita traição Tem que saber Que eu fiquei com você Te escolhi pra viver Eteramente nos meus anos Sou você Não sei pra que Me julgar, se perder Magoar e dizer Que não aceita traição Tem que saber Que eu fiquei com você Alô, Carlinhos, alô, Adil Meu parceiro, aqui Eu tenho eternamente nos meus anos Sou você Eteramente nos meus planos Mesmo tom, mesmo tom, mesmo tom Entrei numa furada E nessa minimal Eu tava na balada Curtindo na moral Ouvindo pop rock E dançando jaz-me Ninguém aí comigo E eu ligado em ninguém Lá foi outra tequila Aquela citação Pintou uma morena Do time de exportação Me ligou com um beijo E sim, eu pensava Saí da Nicomar E fui parar no meu apê Vai! Toda a vizinhança com certeza ouviu Quando minha mina chegou de repente Foi quebrando tudo em cima da gente Uma cena que eu nem gosto de lembrar No mesmo momento a ficha caiu Não tô conseguindo mais te perdoar Que doideira Quem sabe ajuda Solta a voz Cantarei Vai! Pesinha gata Pesinha gata Que eu amava A mulher que eu sonhei Vinha me vacilei Eu denturei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Como pude errada Dá sim, dá sim Quem tá gostando Bate na palma da mão Mais uma vez Pra dar moral pra gente É de arrepiar Você agora vai ouvir o coração Falar O que era segredo Vai ser popular Todo mundo vai saber Não suporto mais Vou ter a vontade Como evitar Se é tão claro O meu desejo Eu vendo em seu olhar Mas Tenho muito medo E vou arriscar Só depende de você Aceitar e acolher O meu pobre coração Meu amor Vou gritar pra todo mundo ouvir Meu amor Vou gritar pra todo mundo ouvir Vou falar pra todo mundo saber Que o amor da minha vida é você Pagodão! Pagodão! Vambora! Eu não sou o tal Pagodão! 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 Aí eu venho dessa merda, e a rosinha, e a rosinha que se foda Aí eu venho dessa merda, e venho do cu de dinheiro, e a rosinha que se foda Eu vou morar no puteiro Passa o dia, o tempo passa Minha saudade me maltrata Eu tô carente, tô sozinho Eu sinto falta do amorzinho, nega, que você sabe dar Ficar sem te ver Só vai machucar louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu te amar 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 Faz o coração Morrer de paixão Renunciar Uma certeza Uma certeza Realidade Enfim 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 Lá Lá Será Será Lá E agora, o que é que eu te conheço? Pra te vencer que eu sou nosso Pra te amar o meu sorriso É da princesa e do brilho E pra que tanto sofrimento Se o seu grande amor sorriso Quanto tempo eu não te vejo Que saudade Quando eu lembro do teu beijo Que vontade que dá De fazer amor como da última vez Quero ter você comigo Do meu lado A distância é um castigo Não dá pra explicar Tão rápido pra mim você virou Uma lembrança tão linda Que ainda Dessa serança Dia a dia De você pra mim Entenderá Se a gente fosse do mesmo lugar E será Tudo por você abandonar Bom dia A gente vai se encontrar E será Se a gente fosse do mesmo lugar E será Tudo por você abandonar Bom dia A gente vai se encontrar Procura-se um amor Que tenha cor de mel Veneno no sabor Açúcar pro meu fel Que saiba iludir Que saiba iludir Vim se iludir Vim se iludir Vim se brigar Que saiba escupir O meu modo de amar Que saiba iludir Que saiba iludir Entenda o porquê Da mutação É o foi ela De um coração que vive E ser brigar Nossa chacota Ai Que saiba mais De mais De mais De mais De mais E cansou da ilusão De ser feliz Procura-se um amor Pra vida inteira A luz intensa Vim do sol E o luar E o luar E o luar Procura-se um amor Pra vida inteira Paixão imensa Vim do céu Feito o mar Procura-se um amor Pra vida inteira Nossa senhora Vim do sol E o luar E o luar E o luar Procura-se um amor Pra vida inteira Paixão imensa Feito o céu Feito o mar Ilusão Foi a primeira vez Que a gente se entregou Não pinto outra água A dor que segregou Me separou Do gostinho De felicidade Ilusão Por que o nosso amor Foi bom Foi bom Foi bom Me chamar Fazer amor de madrugada Foi bom Foi bom Se dar Fazer você Pra toda nada Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há Mas já não há Caminhos Pra voltar E o que que a vida Fez a nossa Vida Por que que a gente Não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Por que O meu desejo É meu melhor Prazer E o meu destino É querer ser Vem mais A minha estrada Corre pro seu mar Agora Agora Vem pra perto Vem Vem depressa Vem se Fique Dentro de mim E eu quero sentir O seu corpo Pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça Devagar Me beija E me faz Esquecer 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 Agora Vem Agora Vem Pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir No seu corpo Pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça Devagar Me beija E me faz Esquecer Nada que você Venha falar Vai curar Vai curar o mal Que me causou Nada que você Possa fazer Vai aliviar A minha dor Com certeza Eu vou te perdoar Pois eu gosto Muito de você Tudo vai voltar Pro seu lugar Quando resolver Me entender O meu jeito De amar É assim Eu não sou De deixar perceber Eu não sou De lidar De bajular O que é que Eu posso fazer Eu preciso De um tempo Pra mim Então para De me sufocar Eu aposto em você Sem nome direito Te amo como nunca Eu aposto em você Eu aposto em você Eu aposto em você Quem podia Lá fora está chovendo Mas assim mesmo Ela vem toda de branco Vida pura, tímida E muito Com a chuva molhando O teu povo lindo Que eu vou abraçar E a gente E a gente no meio da rua E a gente no meio da rua No mundo No meio da chuva Azirá Que maravilha Azirá Que maravilha Azirá Que maravilha Azirá Foi bom te ver Saber Saber que você É feliz Impossível Te esquecer Pra você Parece um dom Foi um lindo amor Pena não sobreviveu Quando a vida Iluminou A minha luz Era você A namoradeira No escuro da sala Sorrindo e beijando De segunda a sexta No fim de semana De noite na vaga Procurando vagas De noite na vaga Agora é cada um Cada um A namoradeira No escuro da sala Sorrindo e beijando De segunda a sexta No fim de semana De noite na vaga Procurando vagas De noite na vaga Agora é cada um Não estou disposto A esquecer seu gosto de vez Acho que é tão normal Dizem que sou louco Por não ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Pode jogar, fica à vontade, vai Jovem suas mãos Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê Jovem suas mãos lá no céu E agradeça se a casa tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Por numa casinha de sapê De sapê De sapê De sapê Quem tá gostando, bate palma aí E láia Quando a gente sonha em encontrar um longazinho é só É pagode, é pagode, é pagode, é pagode, é pagode Vai se vai se apanha e não tem sequer, tem um lençol Minha comadre, obrigado Vou soltar a voz, vou cantar, vou cantar E fome de doer, não Cheio de te cascar Mas não quer se perder Porque o cara lá, cara lá De cima vai saber e se decepcionar Eu quero mais para os seus Não custa ajudar Alô, meu primo Anderson Avisa pros a Deus, estamos juntos Que Deus tá pra chegar, pra chegar Pra separar os seus Abre o coração Legal, legal, legal Briga essa velha e espalhar a paz Todo dia uma criança sorridente Nascer com o poder de crer e ser capaz Nunca tinha uma caminha quente Nunca tinha uma caminha quente Um beijinho, abraço e pente pra tomar Um beijinho, abraço e pente pra tomar Fiz na ponte, no leão e na serpente Diz aquele livro, vou se me enganar Vambora, quando a gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol Vambora, 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 v Eu quero mais com Deus, não custa ajudar, avisa pros adeus, e desça pra chegar, pra chegar, pra separar os seus, abre o coração, abre o coração e fecha na corrente, e nossa obrigação é espalhar a paz, todo dia uma criança sorridente, nasce com o poder de crer e ser capaz, bem baixinho, bem baixinho, vai, um cantinho, uma caminha quente, eu já disse pra vocês, eu vou repetir, eu não seria ninguém se essa rapaziada aqui, tá? Eu não seria ninguém, presta atenção nas escurinhas aqui, presta atenção, diz aquele Vila Grosso, Natal Lima, no Recorreco, vai, quando a gente sonha, encontrar um lugarzinho só, e falha, no pandeiro, nego bilo, vai, quando a gente sonha, encontrar um lugarzinho só, e falha, no repique de mão, ele, calma, calma, quando a gente sonha, encontrar um lugarzinho só, e falha, no lugarzinho só, e falha, no lugarzinho só, e falha, no surdo, maxi, nego, preto, e quando a gente sonha, encontrar um lugarzinho só, e falha, Lá, 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 Dá uma onda, só mora pra gente, bate palma aí E faz Posso fazer um pagode pra gente agora com as coisas que a gente gosta? Pode? Vira o baile, vira o baile, vira o baile Vambora, vambora, vambora Tem um bico que não abre mão de uma mulher gordinha Tem um bico em peneiraria com mulher sarada Tem um bico que só acha graça com as novinhas Tem outros que só sem graça com as casadas Tem um bico que sim apaixona pra mulher carente Tem outros que brinca o carente sem as sirigades E tem balão só tentando dar o pente E tem parceira de trazer Ô Queiroz, ô Queiroz Traz essa mulher pra nós Traz essa mulher pra nós Ô Queiroz, ô Queiroz Traz essa mulher pra nós Traz essa mulher pra nós E ela tem os altos mundos que a gente gosta Ela tem os altos mundos que a gente quer Mas você é sempre bom, sangue bom Meu cadê se parceira é uma pente E tem rona morena Tem branca, vamos lá Então você é sempre bom Bruna Além de pagar a conta Tu és de voltar na vida Ô Queiroz, ô Queiroz Traz essa mulher pra nós Ô Queiroz, ô Queiroz Traz essa mulher pra nós Ô Queiroz, ô Queiroz Traz essa mulher pra nós Ô Queiroz, ô Queiroz Esse tom aqui Esse tom aqui Esse tom, esse tom A gente canta essa música pro Natal Todo pagode pra ver se ele entende O que a gente tá querendo dizer Não entra nessa, meu amigo Sai da zona de perigo Vem se não dá chance Pro azar Fica ligado no que eu digo Meu irmão não faz achar comigo De repente, os bichos podem pegar Eu não tô de vapor furado Pra você ficar bolado Tem gente que tá pagando pra ver Se liga teu comportamento Tá ficando mal alterado Você pode botar tudo a perder Segura a tua onda Nessa onda que tu anda Desambante que eu me pede o ganho Não vale a pena se queimar Botar o pouco, fica queimado Ainda tem o tempo, vale a pena pensar Amigo, só teu amigo Tá preocupado contigo Você não pode me decepcionar Porque Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra poder E não adiantará Ajoelho, então tem que rezar Então tem que rezar Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra poder E não adiantará Ajoelho, então tem que rezar E agora que não quer sou eu Eu tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor Da tua fidelidade Basta nascer a mulher Pois se diz esse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Vai me morrer E a razão de viver Tá focada em você Meu coração é todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar Essa vontade louca Tem muita gente sim A barra embaixo do chuveiro No ferro Canta aí, solta amor E namorando na cozinha Com feijão no fogo A bota de noizinho Sem vizinha Deixa rasteirinho E faça da manhã Da manhã Da manhã Essa música aqui Eu vou dedicar Pra aquela rapaziada Que gosta muito da mulher Ela perturba um tantinho assim Mas ainda assim A gente não consegue Largar dessa mulher Essa música é pra você Tá? Vambora Vá por fá Vá por fá Eu não quero nem saber Deixa o povo fofocar O importante é ter você Pois a meu lado é teu lugar E aí o que vão dizer Temos que aproveitar Esse lance é eu e você Só quem gosta de pagode Sota a voz Canta aí Sou presença no pagode Não largo meu futebol Quem me vê me vê sorrindo E você sempre a cima Vá por lá Olha só tô preparado Pro que pode acontecer Cora da inveja pensado Trabalho é bem feito Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração Quem abre desesperado Pedindo calado Aceita a paz Cora da nossa cláusula Pro que pode acontecer Cora da inveja pensado Trabalho é bem feito Não pague, não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração E a inveja esperado Pedindo calado Aceita a paz Quem gostou pode bater Na palma na mão, tá? Vambora! Deixa a vontade Vem pra mim Viver sem rumo é tão ruim Sempre funciona a dor Quero continuar Todo casal tem reino Com contratinho e pena natural Mas sempre existe amor Nada pode apagar Juro se você voltar Pode o mundo terminar Ninguém pode se parar Quando existe amor Amanhã quero acordar Com as contas do lugar Eu preciso te encontrar Chega nessa dor Já deu Já descobri que sem você não sou eu Já sei que vim pra devolver o que é meu A volta e tentei esqueci mais um dia Se maior, se maior, se maior, se maior, se maior Vai pro mim maior Eu lembrei quando vocês foram Foi difícil pra me acostumar Viver tanto tempo longe de você Logo pensei que não ia voltar E ficar tão distante assim não é legal É complicado conviver com a solidão Quem estava comigo a passar da hora Fazendo muito mal para o meu coração E agora quem está de volta Tão bonita como antes Quanto a gente está em sua volta E eu sempre vou destinar A saudade se abatendo forte Não consigo mais me segurar Meu amor, você voltou pra me abalar Adeus, solidão Essa saudade já se roubou ao fim Está vivendo um dia mais feliz Vou reencontrar Minha vida de horror Adeus, solidão Essa saudade já se roubou ao fim O meu coração Está vivendo um dia mais feliz Vou reencontrar Sol, sol, sol Alô, meu parceiro Felipe Sentindo que você ia me deixar Eu vou me afastando devagar Pra se esquecer Antes que você me diga Que não quero se beijar Eu não se ligo mais Eu vou tentar amenizar Gente, dá um alô pra minha mãe Você vai deixar Te amo, coroa De quem nasceu só pra se amar É assim Quer me fuder, né? Quanto mais amor existe É a maior dor do fim É a maior dor do fim Eu não sei Eu vou te sofrer Sede, verdade, fácil E saudade E saudade E saudade Tanto eu fiz pra ter você E o que vem a assinar E saudade Acho que é ré maior, ré maior, ré maior Fala a verdade, você parou na minha A noite inteira me flertou e eu percebi Sente maldade, minha sentosinha é minha Você enganou, pois eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério O que não tem é mistério Sou egoísta, meu bem Mas que dois homens não tem Se você for pra meu sonho Mas que um lance, um romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Se envolver nos seus braços Mostrar um homem de fato Ou um cavaleiro que entrega uma roça Pra dama, me pôs o amor Espero que a fé vem na cama Não se assuste, mas eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Fui eu que te achei Se envolver nos seus braços Mostrar um homem de fato Ou um cavaleiro que entrega uma roça Pra dama depois do amor Espero que a fé vem na cama Não se assuste, mas eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Eu fui eu que te achei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.